Nós vamos ver agora o cadastro da janela de parametrização dentro do módulo administrativo, tá? Nessa instância do Delphi eu tenho aqui o servidor, em ADM parâmetro eu fiz uma pequena alteração no VO, eu informei aqui a razão social da empresa e criei um empresa VO, para que eu possa exibir os dados da empresa na minha grid, tá bom? Então eu tenho aqui uma associação para que ele pegue os dados da empresa, tá? E aqui eu alimento o campo empresa razão social com a razão social do objeto empresa VO. Isso nós já fizemos várias vezes em outros VOs no decorrer dos módulos da aplicação, do ERP, né? Então só para avisar que eu já fiz essa alteração nesse VO, tá? Para nós não fazermos ali passo a passo, só íamos aí perder tempo com uma coisa que nós já vimos várias vezes. Bom, no administrativo, eu vou abrir o DPR e observe que eu já tenho aqui, olha, um novo grupo chamado parametrização, e dentro dele eu tenho uma action, né? A action parâmetros. Ela aponta para um formulário, formulário parametrização, e nesse formulário aqui eu tenho o seguinte, eu tenho a empresa que o administrador vai selecionar, né? O administrador ele vai ter acesso aí aos dados das empresas que estão no banco de dados, né? Ele tem acesso irrestrito ao sistema, e ele vai apontar aqui, né? Utilizando o F1, qual é o status da parcela em aberto, padrão, para essa empresa, qual é o status da parcela quitado padrão para essa empresa, o status da parcela quitado parcial, o tipo de recebimento EDI, isso aqui, né? Esses quatro eu informei, eu inserei dentro de uma aba chamada financeiro, tá? Podem ter outras opções aqui também. Em compras, eu informei o documento de origem do lançamento a pagar, que ocorre no pedido de compra, e a conta caixa no lançamento a pagar, que também ocorre no pedido de compra. Como é que está o código fonte dessa janela aí? Uma janela simples de cadastro, tá? Se nós observarmos aqui, embora ela tenha aqui essa empresa e esses dados aqui nesse tab control, né? Nesse page control, nós não estamos trabalhando com mestre detalhe aqui não, tá? Isso aqui está sendo tudo armazenado numa tabela simples, que é a tabela dm parâmetro, como nós já vimos, né? Então no código fonte eu tenho uma região infra, região infra no form create eu aponto aí o VO e o controller, como era de se esperar. Trata-se do ADM parâmetro. Configurar layout tele, eu apenas habilito o panel edits, e ativo a página de número zero, né? Que é essa primeira página aqui, a página do financeiro, tá? Do page control. Em control exclude, eu tenho o do inserir, do editar, do excluir, tudo padrão, como nós já vimos em outras janelas do ERP. E na hora de salvar, eu informo aqui, olha, os dados de acordo com o que foi informado pelo administrador, tá? Então o ID da empresa, o ID do parcela em aberto, do parcela quitado, do quitado parcial, do tipo de recebimento do EDI, do documento de origem, e da conta caixa. E aí dependendo do que eu estou fazendo, eu insiro ou altero os dados. Em campos transientes, daí eu vou ter o controle do F1, o controle de pesquisa de todos esses campos aqui, tá? Para cada um desses campos nós temos aí o controle, né? Que é feito no onExit e no onKidown de todos os campos. Legal? E finalmente, nós temos o controle de grid, né? Onde eu instancio aí o objeto VO, e o objeto O de VO passa a ser um clone do objeto VO, para que eu possa verificar se realmente houve alterações, para que não sumam aí dados desnecessários para o servidor. E depois eu pego os dados que estão nesse objeto que acabou de ser carregado aqui, e informo nos meus edits, para que o usuário consiga visualizar esses dados, tá? Apenas isso, né? Já posso executar. Deixa eu verificar se o meu servidor está rodando ou não está. Então deixa eu executar também o servidor. Agora sim, servidor rodando, cliente também, parâmetros, aí olha, empresa matriz para testes, é a empresa 1, daí eu tenho aí o ID do parcela em aberto é o 1, do parcela que está o 2, do parcela que está o parcial é o 3, do recebimento EDI é o 1, do documento de origem é o 33, do compra conta caixa é o 1. Digamos que não seja o 33 aqui no documento de origem. Vamos alterar. Aí nós vamos aqui, olha, no documento de origem, pressionamos F1, pesquisamos, ah, não é o 33, não é o 32. Confirmo, salvo, quando eu vier aqui no banco de dados, na tabela de parâmetros, eu já vou observar aqui essa informação, já foi persistida aqui com sucesso. Tá? Então cadastro simples, né? Com o tempo, né, esses parâmetros, eles vão aumentar, tá certo? Porque existem outras coisas aí na aplicação que devem ser parametrizadas, tá? E aí nós vamos aumentando aqui o número de campos nessa tabela, né? E vamos também incrementando essa janela aqui, tá? E aí você, para o treinamento, nós vamos deixar ali o controle da parametrização, pelo menos nesse primeiro ciclo do treinamento, em cada um dos formulários, né? De repente no segundo ciclo, nós vamos colocar isso já na seção, tá? Para que quando o usuário, ele entra na aplicação, nós já pegamos os parâmetros ali na seção e já fica disponível aí para a aplicação, a utilização. Não precisa colocar em todos os formulários como nós fizemos aqui para esse treinamento. Já é um exercício aí para você, né? Como exercício, então, fica esse. No lugar de você pegar a parametrização em cada formulário que você for utilizar, pegue logo na seção, assim como nós fazemos com os dados da empresa, com os dados do usuário, guarde também os dados da parametrização ali na seção da aplicação e aí quando você for utilizar esses dados, eles já estarão disponíveis. Fica aí apenas esse exercício, né? Para esse módulo, né? Para essa continuação do módulo administrativo aqui, onde nós tratamos apenas da parametrização. e aí Obrigado.